Começa agora o programa Educação Brasileira. No estúdio, Ederson Graneto entrevista as professoras de arte Simone Alves Costa e Eliane Bambini Gorgueira Bruno, da Unesp, sobre o livro Narrativas de Educadores, Mistérios, Metáforas e Sentidos. Um grupo que pesquisa experiências de formação de educadores acaba de lançar um livro que nós vamos conhecer agora. Nossas convidadas são as educadoras Eliane Bambini Gorgueira Bruno e Simone Alves Costa, que participaram da elaboração do livro que é este aqui, Narrativas de Educadores, Mistérios, Metáforas e Sentidos, cuja organizadora é a Luísa Helena da Silva Cristóv. É isso? Então, eu queria conversar com vocês sobre esse livro, mas principalmente sobre o grupo que vocês têm no Instituto de Artes da Unesp, aqui de São Paulo, que faz pesquisas sobre educação. Como é que se formou esse grupo? Conta para a gente. Então, o grupo, ele se formou, acho que em 2006, né? A partir de um chamado Grupo Arte e Formação de Educadores, né? E aí ele começou com uma disciplina do mestrado, que chama Imagem em Palavra, e a Luísa também começou a entrar em contato com pessoas que ela conhecia, que tinham experiências nesse sentido. Qual é o sentido? De pensar na formação de educadores a partir de linguagens, de metáforas, através da arte também. Quer dizer, não é especificamente educadores de arte, não é o pessoal de arte. Não, o grupo é composto por pessoas de diversas formações e que trabalham em diversos níveis de formação de educadores. Então, é formação inicial, formação continuada, formação ensino à distância, a formação dos alunos também. Então, abarca diversos níveis de formação. Tá, então vocês têm, desde 2000, já tem seis anos, é um grupo já que está bem consolidado, né? E aqui, esse livro é o quê? Vocês colocaram que tipo de trabalhos aqui? Na composição do grupo, a gente tem desde professores de educação infantil até professores de ensino superior. E aí, tem um grupo bem amplo, inicialmente. Nem todos que participaram do grupo de pesquisa participaram do livro. Então, algumas experiências que foram seis, na verdade, escolhidas, o critério foi experiências que eram... A proposta do grupo era assim, narrativas das experiências de formação de educadores. Então, vários educadores fizeram a exposição de trabalhos que haviam feito ou com, ou na universidade, ou na rede pública, ou com professores, ou... Não, eram trabalhos de formação. De formação. Isso. E aí, nesses trabalhos... e pesquisas também, né? E nesses trabalhos de formação, o critério de escolha foram aqueles que tinham utilizado diferentes linguagens, mas não só, que tinham dado condição de abertura, de reflexão de perguntas, levantado mais problemas, mais perguntas, ampliado um pouco o horizonte de investigação sobre os processos formativos. De formação de professores, né? Então, aqui tem, só para a gente ter uma ideia aqui do que tem aqui, quer dizer, tem pedagogia da autonomia na formação inicial de educadores, isso é a história de uma parceria, linguagens e experiências na formação de professores, por meio de videoconferência. Vocês foram buscar linguagem, leitura e escrita, um projeto interdisciplinar, do problema da técnica, do ensino, do desenho. Quer dizer, foram problemas que as pessoas resolveram e trouxeram suas experiências aqui, é isso? Então, essas narrativas, todas elas, né? Que ao final tem um fechamento, lendo, né? Essas narrativas. Qual é o mistério, né? Do educar? O que tem aí no educar? Tem um mistério. Qual é o mistério que faz com que uma formação seja transformadora? Ou seja, seja boa, dê certo ou não dê certo? É, que transforme, né? Assim, ou que traz alguma coisa, tanto para o formador, quanto para quem está nesse processo de formação. Então, é isso que a gente tenta ler nessas narrativas, assim, que existe um mistério. Qual que é esse mistério? Né? Que nas narrativas tem a interação entre as pessoas ali, a abertura, palavras de abrir que a gente fala, né? Quais são essas palavras que abrem o pensamento? E não aquelas palavras que você só repete o que o autor falou, né? Sim, sim, sim. Então, das pessoas começarem a se colocar. Então, quais foram as propostas onde as pessoas que estão se formando se colocam, questionam e começam a refletir sobre a sua formação? É aí que tem a transformação, né? Quando você começa a pensar sobre a sua formação, quando você começa a pensar sobre a sua prática, né? Porque é um processo de formação onde só existe a transmissão do conhecimento e ele não acontece. Uma transformação ali, não acontece algo a mais, né? Quer dizer, a ideia é mudar um pouco a forma como se educa. Exatamente. Sei lá, a gente tem uma escola que muita gente fala que é uma escola do século XIX, né? Que o professor fica ali na frente, tem lá um roteiro para cumprir, né? Que é o que ele preparou para a aula e passa aquilo para os alunos sem que haja uma interação entre a aula, entre a sala e o professor. É isso. E é um resgate também, né? Assim, de como foi a experiência de quem está sendo formado nas escolas, no seu processo, assim, por exemplo, o primeiro capítulo que fala sobre a formação inicial, houve todo um resgate sobre os alunos, sobre a história de vida dos alunos. É, isso é interessante. Isso é parte do processo, né? Exatamente. De formação de professores, né? Lembrar como você... Foi o seu processo de formação. Exatamente. Os modelos que você seguiu, os modelos que, ah, quando eu crescer eu quero ser desse jeito, né? E o modelo, aquele modelo que até te traumatizou, que você não quer seguir. Então, assim, é dessa maneira que você acaba fazendo com que o educador, ou numa formação inicial, ou numa formação continuada, pense sobre sua prática, né? Assim, porque pela sua memória, aí você trabalha com sentidos, né? Com as metáforas. As metáforas fazem com que... Traz esse sentido para o educador, né? Então, às vezes, quando você só lê um texto, você não consegue expressar aquilo que você está pensando. Quando você pede, por exemplo, para você relacionar um texto com uma imagem, por exemplo, com um gesto, com uma música, né? Que são as linguagens aí, que a gente se utiliza da literatura também, você começa a mudar um pouquinho essa forma de pensar e abrir um pouquinho as ideias desse formador e dessa pessoa que está em formação. E isso vale para todo mundo, né? Do ensino fundamental até a universidade, como você falou, né? Isso. E tem uma questão que, assim, a educação vem discutindo muito, já há bastante tempo, nos processos de formação, a questão da relação teoria e prática. Nós, no grupo, discutimos a superação já dessa questão, né? A superação dessa discussão, porque ela já foi muito esgotada, ela já foi muito... E a gente traz mais a questão da experiência, né? Então, a experiência tanto nos processos de formação, como a articulação entre a experiência e o sentido, né? Pensar um pouco sobre o sentido de cada experiência. Sim, entendi. E aí para poder reproduzir, né? Isso. Porque a gente tem... Então, isso que a Simone estava colocando, né? Que a ideia de a gente buscar o sentido de cada ação. E aí tem os mistérios. Os mistérios, tanto na postura dos educadores, e a gente fez um estudo com alguns autores sobre a questão do mistério, o processo educacional. O processo educativo, como é que se dá a formação, a formação do conhecimento na cabeça das pessoas, enfim. Então, porque às vezes é difícil, né? São experiências que você não consegue reproduzir, né? É, na verdade, a ideia não é reproduzir, né? É você... Porque quando a pessoa está escrevendo, narrando a sua experiência, ela acaba refletindo sobre ela. Quando ela divide, a gente consegue aprender alguma coisa daquela experiência, né? Mas o que é... Mas é uma coisa única, né? Aquela experiência aconteceu naquele momento, com aquelas pessoas, daquela forma. Então, a ideia não é você ler a experiência e tentar fazer da mesma forma. Mas é a partir da leitura. Então, o leitor conseguir refletir e atribuir também os sentidos para a sua experiência. É, porque aí ele tem que usar o dele, né? Usar o dele. É isso que eu queria ouvir de vocês. Quer dizer, é porque eu tenho uma experiência de vida, uma forma de fazer, um jeito de ser. Falo mais, falo menos, sou mais falante ou menos falante. Quer dizer, isso ocorre com o professor, né? E aí ele vê uma narrativa dessa, como eu queria ser assim. Mas não é bem isso, né? Não, não. Não é intenção. E aí ele vê que tem essa leitura no final, né? Os três últimos capítulos são sobre conversar sobre qual é a definição de experiência, né? Qual é a definição da palavra, da função da palavra aí na formação, né? Que a gente chama das palavras de abrir, de dar a ler. Tem alguns conceitos que a gente foi pegando de alguns autores e a gente foi incorporando no nosso grupo, nos nossos diálogos até, né? E aí a gente conversou, teve uma leitura dessas experiências, aonde que tem aí a aceitação, né? Daquela realidade para acontecer aquela experiência. Aonde teve intervenção do formador no sentido de levar recursos, não é intervenção no sentido de mostrar, de determinar um caminho. Mas é intervenção no sentido de mostrar outros caminhos, né? Vários caminhos, outros recursos para que quem está sendo formado, quem está nesse processo, o estudante esteja ali e tenha esses, amplie os seus recursos de formação e de leitura do mundo, né? É, na verdade, para não dizer assim, ó, é assim e só assim, não tem outra alternativa. É, e aí é que a gente usa as linguagens, né? Que acho que é as linguagens da arte, né? Para poder oferecer outros caminhos para pensar a formação. Legal. Como é que funciona esse grupo, Eliana? Eu queria que você falasse um pouquinho do grupo para a gente. Como é que funciona? Funciona aqui no Instituto de Artes? É aberto? Qualquer pode participar? E pode ter gente que nos assiste aqui e fala, ah, que bacana, queria participar do grupo desse. Como é que faz? Certo. Não, o grupo, nesse momento, houve um momento no início que ele foi totalmente aberto, né? Então, aberto para educadores, claro. Tanto pessoas que estavam fora e faziam processo de formação continuada ou inicial e tal, e que tinham uma afinidade com a proposta de pensar em formação de educadores, que era o tema do grupo. Depois, houve um momento que a gente sentiu necessidade de fechar um pouco para poder sistematizar tudo que a gente já havia produzido e discutido e tal. Nesse momento, então há momentos no grupo. Sim, entendi. Nesse momento, nós fomos um grupo de umas 8 a 10 pessoas e a gente tenta, elaborando um plano de continuidade aí, em cima de conceitos, de coisas que já foram aparecendo no universo da educação e da nossa discussão, para aprofundar. Exatamente, quer dizer, agora o caminho, agora é mergulhar no que vocês já levantaram. Então, e a gente está com uma proposta de reunir as coisas que a gente vem pesquisando, porque depois desse livro já tem mais coisas que a gente foi descobrindo e pesquisando. E a gente pretende fazer seminários. Seminários. Aí a gente vai abrir para as pessoas poderem conhecer o grupo, conversar, trocar, até com outros grupos de pesquisa. Então, a gente vai fazer esses seminários. Esses seminários aí são extensivos. Aí é o momento que a gente abre. Aí vocês abrimos a gente aqui e a gente divulga para vocês, está certo? Legal. Parabéns, então, pelo trabalho aqui. Está informado que existe esse livro, Narrativas de Educadores, Mistérios, Metáforas e Sentidos. Foi publicado pela Porto de Ideias, pela editora Porto de Ideias. É isso. É isso mesmo. E pelo esse grupo lá da Unesp, do Instituto de Artes da Unesp aqui de São Paulo, na Barra Funda. Eu acho que tem só uma coisa ainda, uma contribuição que eu acho interessante desse grupo, desse livro. É que além das pessoas conhecerem os relatos, como a Simone falou, no final, os três últimos capítulos, tem um exercício de fazer um estudo, uma análise, trazendo uma contribuição teórica, conceitos. Então, tanto na questão dos mistérios, tanto na questão das metáforas, até nas questões também, e que eu acho que ajuda o leitor a também poder fazer uma análise das suas experiências. Sim. Então, e um avanço no estudo mesmo, para poder levantar mais questões. A intenção não é fechar, não é responder. A ideia é ficar, abrir, ampliar e ampliar o repertório, né? Está certo. Obrigado, Eliane. Obrigado, Simone. Obrigado pela presença de vocês e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos muito. Obrigada. Começa o segundo bloco do programa Educação Brasileira. No estúdio, Ederson Graneto entrevista a professora Miriam Celeste Martins, sobre o ensino de arte nas escolas brasileiras, e sobre o livro Mediação Cultural para Professores Andarilhos na Cultura. Bom, nós vamos conversar agora sobre o uso de arte na educação com a professora Miriam Celeste Martins, da Universidade Mackenzie, também do Instituto de Artes da Unesp. A professora Miriam acaba de lançar este livro aqui, que é o Mediação Cultural para Professores Andarilhos na Cultura. Saber por que você deu esse nome para o livro, eu queria saber como é que é, o que você trata aqui de mediação cultural, professora. Então, esse livro é feito junto com o Giza Picoski, que é uma parceira de trabalho de pensamento há muito tempo, e o professor é um andarilho pela cultura. E é nesse sentido que a gente traz nesse livro algumas ideias e interfaces com outras questões relativas a como é que a gente aproxima as pessoas da arte. Não é só mostrar, não é só levar... Levar no museu e falar, esse quadro é este, aquele é aquele. Ou leva num concerto, mas como você leva a pessoa a mergulhar mesmo na questão da arte e da cultura, num campo mais amplo. Então, andarilho também, porque é ótimo andarilhar, não só por museu, mas pela própria cidade, que é tão rica. Sim. Como o campo também. Na verdade, buscar a arte. Agora, a educação artística hoje na escola, ela é obrigatória, tem um ensino obrigatório de música. Você acha que está direito a forma como está sendo colocada a educação artística na escola hoje? Está correta? É assim mesmo? Primeiro, uma correção. A gente não usa mais educação artística. Ela vem com a lei lá de 71 e vinha com essa ideia de que um professor pode dar tudo. Música, artes plásticas, teatro, dança. Então, se trabalha desde a lei de 96 com arte ou artes. E dentro das artes, então, essas todas as linguagens, né? Acho que há muita luta no sentido de melhorar esse trabalho com a educação. Na verdade, não só da área de arte, né? Todas as disciplinas lutam por uma melhoria de qualidade no ensino e nessa aprendizagem do que é essa história. Num mundo hoje que é lotado de informações, de imagens e a arte tem nessa escola, que visa um aluno mais aberto para o mundo, um papel especial. Ela não é só uma área de conhecimento. Uma área de conhecimento na escola, ela tem o seu bojo, as suas fundamentações teóricas e metodológicas, mas ela é uma linguagem. Assim como a gente fala português, a gente tem escolhas estéticas diariamente. A gente trabalha nessa forma de considerar nós mesmos como uma mídia, né? E por isso a escolha da roupa, do enfeite, tanto homem quanto mulher. Então, a relação da arte dentro do campo da educação não é só como uma disciplina, mas ela também tem sentido como uma linguagem que pode, nesse sentido, contribuir com as outras áreas do conhecimento. Então, é porque costuma se tratar o ensino de arte de uma maneira menor, entendeu? Você tem um conhecimento que não é tão fundamental para o jovem que vai, sei lá, buscar um lugar, um espaço no mercado de trabalho, isso não é tão importante. Mas, na verdade, não é bem assim, né, professora? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, tem dois aspectos que a arte trabalha muito. Poderíamos dizer três. Nessa coisa transversal de ela estar presente nas outras disciplinas, né? Por exemplo, a percepção. Percepção é superdesenvolvida em arte. Você perceber tonalidade de uma cor, por exemplo, é um exercício. Agora, para um médico ou para um advogado ou para qualquer pessoa, a percepção é fundamental. É leitura de mundo, é construção significada a partir da leitura. Ela é desenvolvida pela arte. Então, ela é um ponto importante para qualquer área de conhecimento. Se a gente tivesse possibilidade de ler com mais cuidado as obras que estão nos livros de história, provavelmente a gente teria mais memória do que nós estudamos na história, do que só dos textos que a gente leu e fez prova. Os livros de história são rodeados de obras. Mas essa obra não é lida na maneira que um professor de arte poderia estar ajudando o professor de história a ler também. Então, a leitura, a percepção é fundamental. E a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Já dizia o querido Paulo Freire. Outra coisa é a imaginação. Sem imaginação, nenhum de nós vai para frente, em qualquer área de conhecimento que a gente tenha. Então, a imaginação é um outro ponto que a arte facilita, ajuda. Porque essa ideia de pensamento divergente, de você buscar em várias outras questões, não um modelo único, que isso que é o problema da escola, que ainda trabalha com modelos únicos. Mas essa ideia da imaginação é outra que é fundamental para qualquer área. O próprio Einstein disse que a imaginação ajudou mais do que entender as fórmulas matemáticas. E a outra questão é compreender processos de criação também. Porque ainda nós, de senso geral, de senso comum, tem a ideia de que a criação vem, né? E você, de repente, tem um insight maravilhoso e pronto. E vai, sai criando como qualquer gênio, né? Certo. Qualquer gênio senta na frente de uma tela e cria com a Guernica, né? É esta a ideia. O Picasso desenvolveu o projeto da Guernica, por exemplo, em 34 dias. Fez mais de 60 desenhos preparatórios, não me lembro o número exato, mas fez uma quantidade enorme de desenhos preparatórios. Enquanto estava pintando, ele ainda fazia. Modificou no meio do processo. Ele tinha 34 dias para fazer, porque ia para a feira internacional. Então, esse processo de criação não é compreendido no senso comum. Ainda em arte mesmo, se pensa na grande... Na grande obra, né? Na grande obra. E a própria Viola Spolin, que é da área de teatro, diz que talento é a coragem de experimentar, né? É a coragem. E essa coragem vem com entender também que processo de criação é isso. O caos é criador, né? É no caos que a gente vai encontrar alguma coisa se a gente não deixa que a ansiedade nos paralise, né? Quer dizer, então, essa arte deveria mesmo ser uma matéria ou uma disciplina transversal ou mais transversal do que costuma ser, né? Isso. Ela não é só na aula de arte. É, teria que estar em toda a aula. Ela está enquanto uma contribuição mesmo. Agora, como você diz, a arte ainda está de escanteio, porque a escola ainda não descobriu a arte, eu acho. Apesar de toda a pesquisa que se faz a respeito, né? Apesar de toda a pesquisa e de anos de trabalho. Eu tenho sempre a impressão, já tenho anos de luta nessa área, que a gente desenvolveu muito. A gente tem muitas publicações hoje que não se tinha. A mediação cultural mesmo é um conceito que é relativamente novo, mas que a gente vê hoje, por exemplo, as crianças irem muito a museus, a concertos. Tem uma preocupação dessas instituições culturais também em acolher. De puxar essas crianças, né? Então, a gente vê isso, mas é um processo, porque também afasta, né? Um mau trabalho de arte, tanto em ONGs que dizem que é bom para autoestima, ao contrário, um mau trabalho de arte é para acabar com a autoestima de qualquer um, né? Aquele que não pode cantar no coral porque é desafio. Então, ele já desiste de arte, arte para ele é um negócio... Eu não tenho jeito, né? E tem um amigo que diz que a questão não é de dom, a questão é de dão. Se te dão oportunidade, se te dão material, aí você vai, né? Se não te deram, você ficou sem. Se não deram. Mas hoje, quer dizer, hoje no ensino público, esse tratamento, a arte é bem recebida, é bem tratada? Você acha que está certo, o caminho é esse? A gente tem muitos bons exemplos de trabalhos bons de arte, ousados, novos, que lidam com essa questão da... É, arte com mídia, junta vídeo, faz o aluno interagir, pega as coisas com as quais ele está acostumado a lidar, sei lá, o telefone celular, um vídeo e tal. Isso. E faz ele, vai fazer. Claro, lidar com a imagem hoje é muito simples, né? Qualquer menino de qualquer lugar tem um... pode não ter, como se diz, dinheiro para pôr no celular, mas o celular ele tem e tira foto, né? É, isso é. Então, você tem toda essa mídia aqui e o mundo é feito de imagens, então ela está muito presente e os professores podem utilizar mais. Agora, tem alguns erros, assim, a gente ainda tem escolas que ainda trabalham no... que eu digo que é o olhar do século XIX, de missão francesa, né? Ainda vem aquela ideia de que vem uma obra de arte e o aluno vai copiar. Então, antes, mesmo isso de educação infantil até ensino médio, mesmo na universidade. Você tem a obra e os alunos são levados a copiar a obra, às vezes, a reproduzir século XIX. Então, se troca patinho por mirózinho, mas a essência está na mesa. Você pode pôr no computador e põe livros para desenho para colorir e vem uma quantidade imensa de desenhos para colorir. Era o desenho mimeografado, hoje não é mais mimeografado. Mas o conceito está lá colocado. Então, como é que a gente faz essa volta? Como é que eu coloco uma obra de arte para a criança ler, ou várias obras, mas como é que eu dou esse espaço de leitura dela? E não começo a falar de biografia primeiro, entendeu? Como é que eu ponho ela, como se ela se sentisse frente? Porque, às vezes, dá a impressão que o professor tem lá um currículo, ele determina umas coisas e vai passando aquilo para as crianças sem que ela... sem incentivar, quer dizer, essa coisa da criatividade. Você estava falando, a coisa da criatividade, de ler o mundo, de ler as coisas diferentes, perceber. As diferenças, os detalhes. É por isso que eu detesto a palavra atividade. Qual é a atividade que a gente vai fazer? Porque a atividade, ela tem um fim em si mesmo, né? Você faz... E acabou. Acabou. Ticou, já vai para a próxima. E você não cria uma situação de aprendizagem onde aquilo que você está querendo ensinar para ela, provoque o interesse dela em aprender também e amplia o universo dela. Na percepção, na imaginação, percebendo o processo de criação do artista e o dela também. E não biografias, tipo caras, né? O cara nasceu, morreu, casou, cortou a orelha, é ótimo, faz sucesso. É, faz sucesso. E assim, a gente... Os malucos sempre fazem um pouco de sucesso, né? Os artistas mais malucos, né? É. Mas se a gente não ficar só na maluquice, né? O bispo está aí na 30ª Bienal e é... É, pois é, né? Incrível. É, mas aí já é outra coisa, não é maluquice, aí é loucura, né? É um pouco diferente, não é? Mas é... Por que que... Aí já abriu um outro programa aí para a gente falar, mas o que é esse espaço da imaginação, né? Quando a gente deixa que ela vem à tona. Quando a gente deixa que... O nosso ego, a gente está tudo muito armazenado ali dentro, né? Quando rompe o tal do super ego, né? Que sai tudo para fora, aí é meio... Aí tem um planeta lá dentro, né? Com certeza. E a gente não tem ideia do que é, inclusive. Não, e o artista acho que lida com esse planeta interno sempre. Pois é, ele vai e volta, né? O louco não, ele fica, né? É. Mas o artista é justamente essa... Por isso que não é só, quando a gente fala em arte, não é alguma coisa só externa. Ela mexe na relação do sujeito com o mundo, com o modo como ele vê o mundo, né? É, como ele vê, como as pessoas veem e dizem para ele. Quer dizer, ele faz uma interpretação daquilo que está em torno, né? E por isso que a mediação é interessante, porque eu chamo a mediação cultural como um estar entre muitos, porque na hora que você está ali fazendo um trabalho de mediação com criança, adulto, teu marido, neto, seja lá o que for, você está ali criando um espaço de diálogo, né? É uma prática dialógica mesmo, de conversa, para poder perceber os vários significados que a obra vem trazer. Ela não tem uma mensagem que está lá oculta, isso tem na publicidade, não na arte. Ela não tem uma mensagem que foi prescrita antes. Ela tem uma ideia de um artista que vai se colocar junto com a sua ali, na leitura. É por isso que a tua interpretação da arte nem sempre é aquela que o artista quis te passar, né? É alguma coisa... É uma terceira coisa, uma quarta coisa. E se você estiver num grupo, por isso que eu digo que a mediação está entre muitos, que cada um pode dar uma ideia. E essas questões que você desenvolve aqui. Uma parte desse texto até nasceu para o currículo na escola, Currículo da Cultura, da FDE, que tem todo um trabalho bastante interessante no sentido de propiciar que as crianças vão a teatros, a concertos, a exposições, né? Que esse acho que é um trabalho forte. E eu fico muito feliz, embora se fale tanto da escola pública, eu tenho muito visto, acompanhado estágios de minhas alunas também na pedagogia, por exemplo, e você tem na escola particular também grandes problemas. A gente imagina que é só na escola pública. Acho que são problemas de ordem diferente, mas os problemas conceituais na escola particular você também tem. E eu acho que a escola pública, de certa forma, ela tem um trabalho ou uma preocupação em atender o professor no sentido de uma formação continuada. do que nem sempre a gente vê isso na escola particular. Então, eu acho que também a gente tem de dar algum aval a isso. E na Bienal, já participei de coordenação de ação educativa, a escola pública é uma das visitantes principais e ONGs, não as escolas particulares. Sim, eles que levam os alunos lá para... Então, a gente vê que tem também um interesse grande em oferecer esse espaço. E aí, claro, ele precisa ser muito bem cuidado esse espaço, tanto no antes, no durante a visita e no depois na escola. É a tal da mediação. Muito bem, professora. Professora Miriam, obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigada pela oportunidade e visite essa cidade que é incrível. Fim do programa Educação Brasileira. Produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Fim do programa Educação Brasileira.